Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite, né, voltou então na loja a skin comum da Maníaca com o seu novo estilo, né? Os estilos foram adicionados ontem na atualização 16.30, então se você não tem essa skin na conta e tá muito afim de comprar, fique ligado que agora ela tem mais de um estilo como dá pra ver na tela e claro, como se trata de uma skin comum, custa apenas 800 E-Bucks. E junto com a volta dessa skin, a Epic Games aproveitou e lançou então a picareta duplas e a mochila dela que se chama Size Escarlates e você compra o item separadamente na loja pelo preço de 600 E-Bucks. E isso gerou certa discussão na comunidade, a galera que tem skin da Maníaca na conta tá reclamando com a Epic Games porque não deram esse item de graça pra quem já possui skin no caso. E tipo assim, mano, isso com certeza é uma estratégia por parte da Epic já que a skin da Maníaca é muito utilizada pelo pessoal. Na verdade, muitas skins em comuns o pessoal compra demais na loja. Pra quem não sabe, eu já fiz vídeos no canal, né, no passado comentando as skins mais utilizadas pela comunidade, né, baseado em dados de bots, ou seja, dados corretos e sempre aparecem muitas skins em comuns. Ou seja, o pessoal, né, compra bastante skin comum na loja e tudo mais e a skin da Maníaca, com certeza, a galera também gosta muito. E se aproveitando disso, a Epic Games, então, né, lançou a mochila picareta duplas sendo vendido separadamente. Vamos combinar, né, que a Epic Games deu uma aqui de espertina pra fazer a galera gastar mais V-Bucks, né. E olhem só, mano, aproveitando o assunto da loja, eu já quero divulgar a minha nova tag de apoiador que é Vagabito, tá? Não é mais BKS Vagabes, então se você, né, quer dar uma força aí pro canal, quer dar aquele apoio, é só você colocar a tag Vagabito na loja pra dar aquela força marota aqui pro canal, ok? Me ajuda demais, mano, com certeza. Ia ficar muito feliz aí, não custa nada pra vocês, tá? Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre o modo laboratório de batalha que hoje foi desabilitado temporariamente ou quem sabe até permanentemente, tá? Isso mesmo. Tipo assim, o modo foi desabilitado e a galera, né, pensou primeiramente que foi, né, por conta de um bug e tudo mais, já que bugs, né, acontecem aí com certa frequência e os modos de vez em quando, né, ficam desabilitados por certo tempo. Só que, na verdade, algum tempo depois a galera, né, tava questionando a Epic Games se era por conta de um bug ou não, já que eles não tinham falado nada, né, a respeito aí da remoção do modo laboratório de batalha e olhem só o que o membro da Epic Games falou, que eles já pretendiam remover o modo laboratório de batalha. O modo está offline no momento. Se tivermos novas atualizações, forneceremos mais detalhes. Ou seja, com essa frase, eles estão dizendo, né, que o modo de fato foi desabilitado e eles têm muita ciência disso, né, o modo foi desabilitado, no caso, de propósito. Eles não deram, né, muitos motivos aqui, né, só falaram que se no futuro tiver mais formações, se tiver atualizações a respeito do modo, eles vão comentar com a gente. Bom, tipo assim, na minha opinião, é uma parada muito ruim, né, já que o modo laboratório de batalha, eu acho o modo bem legal, né, bem diferenciado, eu sei que muita gente gosta aí do modo laboratório de batalha, só que eu não acho que eles iam remover, né, sem motivo nenhum. Eu tô achando que a Epic Games vai lançar o modo parecido e melhorado muito em breve, tá? Apesar deles não terem enunciado nada no momento, eu acho que em breve eles vão comentar alguma coisa a respeito disso, porque eu não acho que eles iam remover o modo, né, sem motivo, sem dar muita explicação, e não chega nada de novo ou melhor no futuro, tá ligado? Por isso, eu tô bem tranquilo até em relação a isso, eu acho que muito em breve eles vão comentar mais detalhes a respeito de um possível novo modo chegando parecido com o modo laboratório de batalha, quem sabe muito melhor, né, com muitas novidades a mais, de qualquer forma, né, claro, né, para os fãs do modo laboratório de batalha, uma notícia muito triste essa aqui, então se tiver mais informações a respeito da volta desse modo ou de um novo modo sendo lançado no futuro, né, obviamente, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E hoje, manos, acontece o campeonato do Neymar, tá? O campeonato é do modo solo e vai começar daqui a pouquinho, às 6 horas, aí no horário de Brasília, e vai até às 9 horas da noite, uma duração aí de 3 horas, só que é o seguinte, o campeonato não é muito motivador na questão de recompensas, já que somente o primeiro colocado de cada região de servidor, né, consegue recompensa legal, que é o par de chuteiras personalizadas, tá? Porque, tipo assim, manos, o resto da galera só vai poder conseguir um emoticon chamado giradinha, tipo assim, ou seja, uma pessoa aqui no Brasil, né, o primeiro colocado do Brasil, o primeiro colocado da Europa, o primeiro da Ásia, e assim por diante, vai conseguir um par de chuteiras personalizado, né, pelo Neymar, com certeza, uma parada muito legal, só que se você ficar em segundo colocado, por exemplo, você não consegue nada além de um emoticon, tá? De qualquer forma, claro, para você conseguir um emoticon, é muito simples. Então, se você não tiver muito afim de participar do campeonato, você pode participar para conseguir, pelo menos, essa recompensa gratuita, né, que é muito fácil. Para você conseguir um emoticon giradinha, basta você somar, né, oito pontos no campeonato todo. Lembrando, o campeonato dura três horas, ou seja, você consegue, né, jogar muitas partidas, e olhem só o sistema de pontuação, vocês estão vendo aí na tela. Vitória, mais cinco pontos, entre os dois melhores, três, depois dois pontos, e você consegue, né, pontuação de colocação, ficando entre os setenta e cinco melhores. E cada eliminação, você consegue um ponto também. Ou seja, para você somar oito pontos, é muito simples. Você pode, né, conseguir apenas em uma partida, ou seja, muito rápido. Então, se você, né, está afim de ganhar um emoticon giradinha, claro, né, como se trata de um emoticon, não é uma recompensa tão animadora, de qualquer forma, claro, um item grátis, né, para você conseguir facilmente hoje, participando do torneio do Neymar, né, conseguindo, como eu falei, oito pontos aí no total. E amanhã, manos, como é quinta-feira, né, todo mundo sabe, vai ser liberado, então, novos desafios semanais, no caso, os desafios da semana sete. Antes de eu comentar sobre os desafios que já foram vazados, eu só quero falar, né, que pode ser que amanhã vai ser liberado as primeiras moedas de experiência dessa temporada seis do capítulo dois. Porque, para quem não lembra, na temporada passada, a Epic Games começou, né, a colocar moedas de XP no mapa a partir da sétima semana. Se eu não me engano, a temporada passada teve em torno de quinze semanas e as moedas foram lançadas na sétima semana e ficaram até o final da temporada. E amanhã, né, como vai começar a sétima semana da temporada seis, pode ser que a mesma coisa vai acontecer. As primeiras moedas de XP, né, vão ser colocadas no mapa para você coletar, né, é claro, conseguir mais XP extra aí na sua conta. Por enquanto, né, claro, isso não é confirmado. Pode ser que nessa temporada não teremos moedas de experiência, mas pode ser, né, que a Epic Games vai repetir a dose da temporada passada e as moedas de XP, né, vão começar a ser colocadas a partir de amanhã. Então, se amanhã as moedas forem colocadas no mapa, é claro, eu vou comentar sobre isso aqui com vocês. Então, agora, né, sim, falando sobre os desafios da semana sete. Olhem só as tarefas lendárias. Vai ser uma tarefa, né, para você causar dano a oponentes, primeiro estágio, 2.500 de dano, depois 5.000, 7.500, 10.000 e último estágio, 12.500 de dano, ou seja, uma tarefa lendária muito fácil e as tarefas épicas vão ser as seguintes. Uma delas, eliminar oponentes com armas improvisadas, muito tranquilo, eliminar com arma primal, também muito fácil, com arma mecânica, marcar armas de raridades diferentes, coletar carne ou pimentas, 5 no total, consumir itens de coleta, 3 itens e para você caçar dinossauros, apenas 2 dinossauros. Então, como deu para ver, as tarefas épicas de amanhã vão estar muito simples e também a tarefa lendária, como acabei de falar para vocês. Realmente, as tarefas vão estar muito fáceis, é só você jogar normalmente, tá ligado, sem focar em fazer as missões, que você já vai completar, né, de qualquer maneira, como deu para notar, desafios, né, muito simples, de qualquer forma, né, claro, como sempre, se você tiver alguma dificuldade em fazer os desafios da semana 7, que vão ser liberados amanhã de manhã, assim que eles forem soltados aí no jogo, né, como de costume, eu vou gravar um vídeo, né, dando dicas para vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que a Epic Games poderia ter liberado a mochila, né, picareta dupla ali, de graça, né, para a skin da Maníaca, para quem já tinha skin na conta, ou se você concorda, né, que eles estão vendendo os itens aí separadamente na loja, enfim, né, como eu disse, gerou certa polêmica na comunidade, né, por conta aí da loja de ontem, por isso, né, comenta, fica à vontade para deixar a sua opinião aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, para os seus amigos, se você conhece algum amigo que joga muito o modo laboratório de batalha, para ele ficar ligado que o modo, né, foi desabilitado e a Epic Games está muito ciente disso, e espero, né, que muito em breve eles vão fazer anúncios, né, de outro modo, chegando, quem sabe, muito melhor aí que o modo laboratório de batalha, por enquanto não é confirmado, então, se tiver alguma informação, né, sobre o assunto, né, como sempre, eu atualizo vocês por aqui, ok? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!